Fala aí, aqui é a Camila do Responde Aí e hoje vamos resolver o exercício sobre axiomas do produto interno. Vamos ao enunciado. Olha só, seja a função f, que vai desse espaço aí até esse outro espaço aí, essa aqui que pega dois vetores, está vendo, do R2, e faz essa multiplicação doido de matemias aqui com eles, mostra que F é um produto interno em R2, beleza? Vamos lá, olha só, ele pediu para a gente provar que é produto interno. Como a gente prova que é produto interno? Como a gente sabe que uma coisa é um produto interno? Quando a gente verifica que F satisfaz todos os axiomas. Lembra dos axiomas? Não? Então, vamos dar uma lembradinha aqui agora. Olha só, é a simetria, ou seja, não importa a ordem, a linearidade, ok? Ou seja, se eu tiver um vetor multiplicado por um escalar, eu posso tirar o escalar do produto interno. Também pode vir assim, a linearidade, ok? Assim, ou seja, eu consigo separar o produto interno em dois produtos internos, a soma de dois produtos internos, está vendo? Se eu tiver a soma de dois vetores, a positividade, que é assim, se eu fizer o produto interno de um vetor, o elemento vai ser sempre positivo, a não ser que o vetor seja o vetor nulo, beleza? E é isso, esses são os axiomas. Então, vamos provar eles aí. Passo 2, a gente vai provar o primeiro, que é a simetria, ok? Beleza. Então, para isso, vamos analisar a nossa formulinha aqui, ok? Vamos analisar a nossa formulinha. Eu quero fazer, mostrar para vocês que não importa a ordem, né? Então, para isso, eu quero dizer, vou botar aqui, que essa fórmula vai dar no mesmo, se eu fizer assim, se eu botar o x2y2 no lugar do x1y1. Então, aqui, x2y2, 1, 1, 1, 2, e aqui, o x1y1. Fazendo isso, eu troco o lugar dos vetores, está vendo? Porque eles me deram esses dois vetores aqui, ok? Beleza. E aí, eu fiz essas pontinhas aí, lembrando que eu começo por a multiplicação dessas duas, das últimas, e olha só, ó, 1 vezes x2 mais 1 vezes y2, deu isso daqui, 1 vezes x2 mais 2 vezes y2, deu isso daqui, repeti esse outro, e aqui, eu repeti esse, está vendo? E deu x1 vezes 1, 1 vezes y1 aqui, 1 vezes x1, 2 vezes y1 aqui, beleza? Tá bom, ainda não sabemos se isso é igual ou não, então, vamos multiplicar, certo? Multipliquei x1 vezes esse daqui, y1 vezes esse daqui, x2 vezes esse daqui, y2 vezes esse daqui, ok? Cheguei a isso. Tá, ainda não conseguimos ver se isso, isso é igual a isso ou não, então, vamos continuar multiplicando. Fiz a distributiva e achei isso daí, então, vamos ver termo a termo. Eu tenho esse termo do outro lado? Tenho exatamente aqui, né? Então, ok. Tenho esse termo x1, y2? X1, y2? Tenho. Tenho o termo y1, x2? Y1, x2? Tenho. Tenho o termo 2y1, y2? Tenho. Então, são iguais, então, eu provei esse axioma, ok? Beleza, então, vamos para o passo 3, para provar o próximo axioma. O próximo é a linearidade, ok? Beleza, então, eu vou ter que pegar isso daqui de novo, e aí, o que acontece na linearidade? Na linearidade, eu vou substituir esse meu primeiro vetor por um outro vetor em que vai ter um escalar λ multiplicando ele. Então, o meu x1, y1 vai virar λ vezes x1, y1. Ou seja, ele vai virar λ vezes x1, λ, y1, ok? Então, tá. E aí, é a mesma coisa, fazer aquelas continhas lá que a gente meio que já fez, né? Então, olha só, eu substituí aqui e apliquei a propriedade, tá vendo? Então, o produto interno de λu vezes b, no caso, λ vezes x1, y1 com x2, y2, vai ser igual a λ vezes o produto interno deles dois, que a gente já até calculou, né? E aí, vamos ver. Reproduzindo aquelas continhas que a gente já fez, vai ficar isso daqui, tá vendo? λ vezes esse termo, mais λ vezes esse termo, vai ser igual a λ vezes todo o produto interno, ok? E aí, gente, não precisa nem acabar de resolver isso daí que vocês conseguem ver. Olha só, se eu fizer a distributiva com esse λ aqui, olha o que vai dar. λ vezes x1, vezes esse termo, que é exatamente isso daqui, aqui, não é? E se eu fizer a distributiva aqui também, vai dar λ vezes y1, vezes esse termo, que é exatamente esse termo. Então, isso claramente é igual, os dos dois lados. Então, eu tenho a primeira linearidade. Acontece que existe outra linearidade, que é essa daqui, ok? E aí, eu vou aplicar chamando o meu w de x3y3. E aí, eu apliquei aqui, tá vendo? Olha só, fiz a mesma coisa, só que em vez de botar o λ, eu botei mais x3 mais y3, ok? E aí, desse lado fica assim, o produto interno desses dois vetores, sendo que o primeiro vai ser a soma de dois vetores, e do outro lado vai ser o produto interno desses dois, mais o produto interno desses dois, beleza? E aí, fazendo as continhas que a gente já está cansado de fazer, a gente já viu que faz quase uma formulinha, né? Aparece isso daí. E isso, de cara, não é igual para a gente, né? Porque aqui tem mais termos, aqui tem quatro termos, aqui tem dois, mas olha só, vamos tentar analisar isso daí. Eu vou tentar fazer a distributiva com esses dois. Então, vamos fazer x1 vezes x2 mais y2, mais x3, vezes x2 mais y2. Mas, eu vou separar isso daqui também, y1 vezes x2 mais 2y2, passar aqui para baixo, ok? Mais y3 vezes x2 mais 2y2, ok? Gente, agora olha de novo. Agora ficou igual, x1 vezes x2 mais y2, com esse daqui, x3 vezes x2 mais y2, aqui, com aqui, y1 vezes x2 mais 2y2, aqui com aqui, y3 vezes x2 mais 2y2, aqui com aqui, certo? Ah, mas e se não tivesse dado igual? A gente vai continuar multiplicando até a gente chegar àquela última fase, em que estão todos os elementos já multiplicados, e a gente ia ver se era igual ou não. Qualquer coisa, a gente podia multiplicar desse lado também, mas no caso foi mais fácil para a gente, ok? Beleza, então vamos para o outro axioma. Outro axioma é a positividade, ok? Então, eu estou falando que se eu pegar o produto interno de u com 1, vai ser maior que zero. Então, nesse caso, eu vou ter que esse vetor aqui é igual a esse daqui, então, x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2, ok? E aí, fazendo aquelas continhas que a gente está cansado de fazer, e no caso, isso daqui vai ser maior que zero, certo? Se a gente fizer essas continhas que a gente já está cansado de fazer, a gente vai achar isso, e aí eu vou multiplicar. Vamos lá, não tem jeito, a gente tem que tentar achar uma saída. x1 vezes x1, x1 ao quadrado, mais x1 vezes y1, mais x1 vezes y1, mais 2 vezes y1 ao quadrado. Isso vai ser maior que zero. Gente, isso lembrou uma coisa para a gente, não lembra? Lembra isso daqui. Olha só, isso daqui leva a esse produto notável. x1 ao quadrado, mais 2x1y, mais y1 ao quadrado, leva a isso daqui. Isso é igual a isso? Olha aí direitinho. Não é, né? Porque isso daqui realmente é isso, isso daqui realmente é isso, mas aqui é 2y ao quadrado, não y ao quadrado. E agora, não dá para substituir? Gente, dá sim, é simplesmente eu somar 1y ao quadrado aqui, ok? E aí, a soma de duas coisas ao quadrado sempre vai ser maior que zero, certo? E aí a gente vai lembrar só daquela última condiçãozinha, que se o u for igual a zero, o produto interno dele com ele mesmo vai ser igual a zero. E realmente, se eu tiver x1 e y1 iguais a zero, isso aqui vai ser zero. E é a única maneira de chegar a zero nessa formulinha aqui, ok? Então, vou botar aqui igual. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!